Bom, gente, hoje nós vamos falar de uma peça que é clássica no roupeiro e que todo mundo tem, atemporal, mas acima de tudo precisa ter um corte maravilhoso para que caia bem, é o jeans. Tanto eu quanto a Ali estamos hoje de jeans e fizemos as composições dos looks, todas com jeans, para vocês verem como dá para ser versátil e também ficar bem bonita e arrumada e sair bem elegante por aí. Não, Lili, também não é só o jeans também que a gente vai mostrar, a gente vai mostrar a malha com a aparência de jeans, que é uma tendência bem forte. Super confortável, tá? Então nós vamos começar aqui, gente, olha que graça essa blusa, que a gente compôs com essa bermudinha aqui, olha, essa bermudinha é linda, ela fica no joelho, tá? Ela não fica muito curta, tem levemente esse estonadinho aqui, ele não aparece a perna e essa blusinha aqui, olha que graça. Uma fofa. Aqui tem uma sobreposição com um tulizinho e a gente compôs com esse casaco que eu particularmente acho um luxo. Olha que elegante, que peça elegante para fazer essa composição. Quer botar aqui embaixo? Olha, esse blazer aqui é lindo, ele é de corino, tá? É couro fake, lindo branco, que o branco está vindo com toda força. É um look bem estiloso, né? Ah, eu acho que dá uma quebrada também vocês deixam o... Como eu botei hoje, ó, esse aqui tem uma belezinha, então dá um pouquinho mais de glamour e tô com jeans. Sim, misturar, né? Misturar. Olha que amor, essa blusinha que a gente colocou, esse nozinho junto com essa calça capri. Essa blusa tem uma manguinha maravilhosa, ela fica bem aqui, ó, acima do cotovelo, esse tecote alonga bastante, ela fica uma graça no corpo. Olha que amor. E essa aqui, uma calça com bastante elastano e olha que lavagem bonita. Uma lavagem bem legal, mais claro, um pouquinho com o elástico na cintura, inclusive. Aqui a gente fez uma mistura do... Do conjunto com jeans, ó. Olha só, vou mostrar a blusa pra vocês. Ó, assim, o conjunto sem o jeans, daí fica uma coisa mais arrumada. Isso aqui parece um macacão se usar sem, né? Nada fica, parece um macacão. E daí, botando colete, dá uma desconfortada. Olha aqui que graça que fica. Olha. Esse colete é uma graça, sabe? Olha atrás que bonito. Ele é bem retinho, dá uma cinturada, fica bem bonito. Ah, e aqui é o que a gente tava falando das malhas imitando jeans. Olha que delícia isso aqui. A gente colocou com essa... Quem usa não deixa mais de querer usar, né? É, todo mundo depois quer a calça também. O vestido, a calça, a gente tem todas as opções. E a gente colocou com essa bermudinha aqui de linho, que tá bem moderna e também naquele comprimento que fica no joelho, que é o que estão usando agora, tanto com blazer, como com camisotinha. Olha, essa blusa linda, maravilhosa. Um tie-dye, né, gente? Que tá super em evidência. Olha que bonita essa blusa. Tem esse tecote aqui que fica lindo. A manga também é um pouco mais compridinha. Com essa calça que é a mesma malha. Tem elástico na cintura, ó. Tem bolsinho. Essa calça fica linda no corpo. E bem confortável. E olha que delícia. Vou pegar assim pra vocês perceberem o quanto é gostoso. E a gente pegou uma outra blusa, não foi? Foi. Essa aí. Também tie-dye. Olha que linda. Eu achei tão bonita essa combinação, gente. Isso aqui fica bem gostoso. Essa aqui também com a bermudinha jeans fica linda, né? É uma camiseta que usa com várias coisas. Aí aqui o vestido daquela malha. Ó. Bem retinho, sequinho. Tem uma manguinha aqui com detalhe. Ó. Umas preguinhas pra dar um charme. E aqui vocês compõem com o que quiserem. Eu acho que esse aqui é super básico, assim, né? Esse é mais curtinho. Esse é mais midi, né? Esse é mais midi, ó. E tem um pouquinho de estonado, assim, tipo um tie-dye. Mas é uma graça esse vestido. Olha só. E ele fica bem mais midi. Pra aquelas que gostam mais compridinho, esse aqui é o ideal. Esse aí também é compridinho, né? É. Aham. Só que esse tem uma manguinha. Olha que amor. É muito legal. É uma graça. Vou em qualquer acessório e tá bonito. É. Não vou em nada também. Tá bem legal. Esse aqui, ó, é comprido. Achei esse vestido tudo de bom. Ele fica maravilhoso no corpo. Deve cliente que provou. Fica lindo, gente. E também uma delícia. Olha que gostoso. E aqui também com qualquer casaquinho em cima ficou um amor. Agora que não tá tão quente ainda, né? E pra terminar a versão dessa malha no macacão. Olha que show. Fica blusado. Ficou tão bonito na Liliana que provou, né? Ficou bem bonito. É uma roupa bem bacana, bem versátil. Aqui vocês podem mudar a roupa com os acessórios. Então, aguardamos vocês e temos muito mais coisa bonita dentro da loja. Lançamentos lindos. Tchau. Tchau.